Choveu e a tinta escorreu, até rimou. Bora conferir os últimos dias de trabalho com o resultado dessa fachada cheia de perrengue. Um resumo bem rápido pra vocês o que aconteceu esses dias. Deu sol, a gente foi pintar. Um tempinho depois começou a chover. Daí a gente voltou pra casa e deu sol de novo. Daí a gente foi pintar de novo, mas adivinha, choveu mais uma vez. Alguém pode me explicar o que acontece com o tempo aqui em Salvador? A última vez que choveu eu fiquei tão desesperada que eu tentei secar a tinta com o secador na chuva. Crianças não façam isso em casa. Mas mesmo assim, quando eu voltei, a tinta tava lá, borrada. A minha sorte que foi só um tiquinho. Só que felizmente, no último dia, abriu um céu azul lindo. E aí sim, a gente conseguiu pintar rapidão o que faltava. Fiz alguns detalhes pra dar aquele acabamento bonitão. Depois de finalizar, assinar, a gente gravou os últimos vídeos do 10 vestido de chroma key. Juro pra vocês que é hilário ver isso ao vivo. E a reação das pessoas é melhor ainda. Esse vídeo aí com chroma key é um vídeo que já tá disponível, inclusive, na rede ao lado. É um vídeo da Matilda. Se a Matilda pintasse paredes, olha essa. Mas que rufem os tambores, vamos pro que interessa. O antes e depois dessa belezura. Olha, a parede era assim. E ficou assim no final. Friends, era o blow up que eu queria. Comenta aqui o que você achou.